Valeu, valeu! Muito bem! Muito bem! Com cuidado! Com cuidado! Com cuidado! É assim que a gente está levando em caráter até de decisão. Não esquecendo o que a gente vem fazendo. Vamos em busca do triunfo e mantendo a liderança também. Poder ser convocado é sempre uma realização, ainda mais para uma competição como a Copa América. E as duas últimas amistosas eu acho que foi mostrar o que eu sei fazer aqui no Atlético e que eu consigo fazer lá também.